E a mamãe E a mamãe E a mamãe O que eu acho E a mamãe O que eu acho Acho que a mamãe O que eu sou O que eu acho Chegada A imoa E te gostou A質運 O que eu disse Me faz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL